Agora, quem tem 69 anos poderá ser doador de sangue. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde, que decidiu ampliar a idade máxima para doação. Antes, a idade limite era de 67 anos. A medida segue padrões internacionais e aumenta em 2 milhões o público potencial de doadores no Brasil. O governo também torna obrigatório o teste NAT, conhecido como o teste do ácido nucleico em todas as bolsas de sangue coletadas no país. O novo teste identifica a presença do vírus, ou perdão, dos vírus HIV e da hepatite C em menos tempo. A medida assinada hoje pelo ministro Alexandre Padilha entra em vigor em 90 dias. Apesar de a nova lei não entrar em vigor imediatamente, a notícia é animadora, pois a demanda por sangue é grande e constante, sobretudo em períodos de feriado, como o da próxima sexta-feira. Os hemocentros estão com seus estoques baixos e pedem socorro. O caminho para salvar uma vida demora apenas alguns segundos. O gesto nobre vem de forma desconhecida. É no anonimato que estes homens e mulheres abastecem a esperança de quem precisa. Há mais de 4 anos, Elisângela foi uma dessas pessoas. Ela e o filho, nascido de 6 meses, precisaram de sangue para sobreviver. Foi muito importante ter esse doador de sangue, mesmo não sabendo de onde que veio. Mas eu sei que tinha uma pessoa ali que, por amor, se doou em prol de uma outra pessoa. Mas para continuar a preencher a vida de inúmeras pessoas com estas cores, é preciso mais. A situação de alguns bancos de sangue não é boa. No estado de São Paulo, por exemplo, existem hemocentros em estado crítico. Justamente na época em que a demanda é maior por causa dos acidentes, o governo incentiva uma campanha para aumentar o percentual de doadores em pelo menos 1%. O Ministério da Saúde espera que mais 2 milhões de pessoas sejam doadoras regulares até o ano que vem. O número é importante não somente para as transfusões emergenciais, mas também para o crescimento do estoque de sangue oferecido aos pacientes. Essa doação é para o próximo. Quem é o próximo? Próximo paciente. Assim como o paciente que está internado aqui, alguém doou para ele, o próximo paciente é o que vem depois dele. Então nós temos que pensar em tudo. Tocadas pela iniciativa, muita gente faz questão de contribuir. Acho que todo mundo deveria fazer. Vai que um dia também eu precise, né? Então pretendo continuar ajudando. Josiane também já disse seu sim. O sorriso é pela sensação de missão cumprida. A gente tem 5 litros de sangue no nosso corpo e 450 ml já são o suficiente para salvar uma vida. Quando o assunto é solidariedade, haverá sempre um lugar para quem deseja fazer pulsar inúmeros corações.